Nos estandes da 4ª Festa do Couro de Ribeirãozinho estão expostos o amor e a dedicação de pessoas que produzem de forma artesanal. Aqui tem os mais variados produtos e sabores, literalmente. A Márcia que o diga, rapaz, ela promete conquistar a sua clientela pela boca. Além dos lipores, que tem diversos sabores, estamos oferecendo também as geleias. Além de ser artesanal, não contém conservantes, então tem uma durabilidade bem melhor. E por falar em comida, na Praça de Alimentação da Festa do Couro você encontra um cardápio variado. Tudo isso para agradar toda a família que vem visitar o evento. Hoje temos creme de galinha com arroz de milho, arroz branco, tem batata palha, tem limão, tem a pimentinha gostosa. Tem que gostar, né? E estamos aqui para servir vocês, todo mundo. A venda está super joia, está maravilha. Ontem a gente veio, vendemos bem, hoje estamos no começo da noite, estamos vendendo bem. E vai terminar a festa maravilhosamente bem. Pessoas que participam pela primeira vez se surpreendem com o grande potencial do evento. Eu fiquei impressionada com o movimento, com o movimento em si da cidade, muita gente. Eu não imaginava que estaria um movimento desse, né? Quando eu cheguei aqui, eu pensei, não, deve ser uma feirinha, mas é muito grande e é impressionante. Fiquei impressionada. O deputado estadual Rio do Amaral participou de todas as edições da Festa do Couro e falou com alegria sobre o crescimento do evento. Sou fã do artesão, sou fã dos produtos que são gerados no próprio município. Hoje, por exemplo, eu vim ver a reciclagem aqui e acabei comprando. Comprando para incentivar a economia local, além de ser um produto de alta qualidade. Incentivo as pessoas, tanto do município quanto da região, especialmente Imperatriz, para que venham conhecer a qualidade dos produtos e principalmente a receptividade do povo de governador Edson Lobão. Para quem idealizou o evento em 2017 e hoje ver a festa crescer a cada ano, o momento é de muita felicidade. A gente lembra da primeira edição para hoje, a quarta edição do evento, é um diferenciado muito grande. Quando você fala de economia, com certeza a economia do município, ela expande, ela tem um crescimento muito grande. Desde o vendedor de panelado, do cachorro quente, dos hotéis, mototáxi, ou seja, fomenta a economia de uma forma diferenciada e só tem a alavancar o nosso município. O grande destaque da festa do coro esse ano é o Instituto de Ciência, Educação e Tecnologia do Maranhão. Desde que foi implantado em nossa cidade, o IEMA já capacitou várias pessoas. O exemplo é o Seu Sebastião, que após fazer um curso no Instituto, aprendeu uma profissão e hoje fabrica bancos com pneus reciclados. O sucesso de seu produto é tão grande que ele exporta para outras cidades. Aí eu aprendi aqui, terminei o meu estudo de segundo grau aqui, fui para o IEMA agora, teve a oportunidade, fui para o IEMA, aprimorei e estou vendendo. Agora me vai para a Carolina, um conjunto que vai para a Carolina de cinco peças. Então para mim é gratificante saber que está saindo, não só no Ribeirãozinho, mas está saindo para outro município dentro do estado. Para mim é gratificante fazer parte desse processo. Também tem o caso da Dina, que pôde ampliar os seus conhecimentos e agora fabrica uma maior variedade de produtos. É sensacional, maravilhoso, entendeu? A gente tem todo o apoio da Luciana, do IEMA, da Clauciana, da SAB também, a associação da qual eu sou sócio, entendeu? É sensacional. Com o resultado sendo comprovado na prática, para quem dirige o IEMA ao momento é de muita alegria. Sabemos que Ribeirãozinho é um grande polo coureiro, onde agrega indústrias que são responsáveis por garantir emprego aqui, neste município. A festa do couro começou na última sexta, dia 12, e vai até domingo, dia 14. Além de aquecer a economia da cidade, o evento também traz muita alegria com música ao vivo todas as noites. E fica aqui o convite para você conhecer e participar dessa festa que já virou tradição em nossa cidade.